Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e atendendo alguns pedidos, nós vamos fazer esse vídeo sobre a Vanessa Lopes, participante do Big Brother Brasil BBB, que recentemente ela saiu do programa, as pessoas acharam muito diferente o comportamento dela, estão questionando se pode ser alguma coisa psiquiátrica, pode sim, tá? Vamos conversar sobre isso então nesse vídeo. Pessoal, então eu particularmente eu não conhecia a Vanessa Lopes, não estou assistindo essa edição de Big Brother Brasil, particularmente às vezes eu até acho interessante alguns reality shows, que eu acho que às vezes pode ser interessante observar o comportamento humano, ver como que as pessoas reagem em algumas situações de estresse, por exemplo, observar quando elas estão mentindo, quando elas passam raiva, alegria, também como que as pessoas desenvolvem o pensamento delas sobre algumas coisas, entender também o lado biográfico de pessoas diferentes. Então, eventualmente eu acho interessante, não estou acompanhando, mas resolvi ver alguns vídeos indicados por pessoas e percebi que realmente é interessante a situação dessa menina. Pesquisando, eu vi que é uma menina de 22 anos, a Vanessa Lopes, ela é influencer, aparentemente no início da pandemia ela fez sucesso com alguns vídeos de dança, depois ela fez um vídeo de uma música, em que eu fui assistir e me arrependi, foi o pior momento do ano para mim, a chama chapadinha na gaveta, não vale a pena assistir, é muito ruim. Enfim, para começar vamos ver aqui alguns vídeos da Vanessa, para começar de quando ela resolveu desistir do programa, olha só. Alguém falou do Dami, você falou, aquele Dami pode ser meu. Mas eu posso passar isso aqui. Porque você falou sobre a altura dele. Eu já vi essa saída na hora. Olha o carro! Olha o carro! Então aqui ela falou que o Dami, um boneco lá, poderia ser dela, voltado pra ela, por causa da altura, né? Uma correlação que ela fez da altura como supostamente ser algo voltado pra ela, né? Na correlação que ela fez. E aqui, ela já conversando sobre a saída. E aqui, ela mostrando já um pensamento mais desorganizado, que vai te falar da sinceridade dela, a, sei lá, esperar lá fora, né? Então, desorganizado, vamos ver agora uma sequência aqui, ela saindo mesmo. Eu não sei cozinhar, é o que eu não sei cozinhar. Tem muita gente aqui que me lembra minha mãe, que me lembra meu pai, meus projetos sociais. Marca, você me lembra o Marca. Enfim, eu vejo lá do bom de cada um aqui. Música, eu sei das pessoas que tem comum de música. Pra mim é difícil cantar. Eu cantar não é um ataque pra sua família, que eu acho que poderia estar ficando pela sua família. O que não é, isso eu vou lembrar. Eu não posso tradivider tudo que eu sou dispensa de mim. E tem dores aqui sobre a gracilidade, dores sobre a rivalidade feminina, dores sobre o choro que eu sou a perda de caras que eu não sou. Todas minhas dores estão aqui. Apareceu? Apareceu a voz. E aqui a gente vê melhor como ela está desorganizada. Vai de um assunto pra outro, não consegue manter uma mesma ideia. São coisas desconexas, que também não fazem sentido. É um pensamento desorganizado. E pessoal, esse foi o hábito, foi o momento em que ela desistiu, a sequência. Mas ela já estava dando sinais em dias anteriores, em momentos anteriores. Aqui tem uma situação interessante de ela vendo objetos da casa em que ela pensava que eram sinais pra ela. Olha só. Bem, então aqui é o seguinte, ela vê a movimentação da cabeça desse dragão e pensa que seriam sinais para ela. Ela está tentando montar um quadro lá, com as pessoas da casa, avaliar quem tem maiores chances, etc. Aí pensa que o dragão está dando as dicas, não é quem não pode ganhar. Na casa tinha isso, né? O dragão que mexia, que podia mexer, esse relógio. E é interessante, pessoal, que é o seguinte, em delírios, existe uma característica de que algumas pessoas, às vezes, entendem que muitas coisas têm uma importância muito maior do que elas realmente têm. Então, por exemplo, um relógio que mexe, que se desorganiza, muda a posição de maneira diferente de um normal, não seria simplesmente algo decorativo, algo sem função, mas que teria uma função importante, muito importante. É um dragão. Alguma dica, por exemplo, ela falou no anterior que a altura de um dos bonecos lá seria um indício de alguma coisa. Então, as pessoas em delírios entendem que tudo tem uma importância muito maior, é um sinal, e é tão importante que quer dizer alguma coisa. Então, aqui no caso, isso é tão importante, a movimentação da cabeça, que quer dizer alguma coisa. Quer dizer o quê? Que não é isso que vai acontecer, né? E aí ela, nesse momento aqui, ela ainda está um pouco mais lúcida, mas já conflitando com isso, e se questiona, poxa, será que eu não estou bem? Será que eu não estou na minha melhor sanidade mental? Mas isso já está acontecendo com ela. Até que naquele momento que a gente viu da saída, ali era o ápice. Aí ela realmente não estava legal, muito mal, até que ela saiu. Tem um outro momento interessante para a gente ver, que é quando ela questiona se os colegas dela do Big Brother seriam atores. Olha só. Então, aqui mais de uma vez, isso é por causa disso, que dele está verde, que é para eu apertar, né? O meu olho está apagado, que é porque isso é voltado para mim, né? Começando a pensar que tudo que dele é uma armação para ela. E uma outra coisa interessante que a gente viu aqui, que ela fala do cancelamento, de que, né, o estresse... É que a gente vê que o estresse está trazendo problemas para ela, está ficando mais irritada com isso, não é uma situação muito ruim. E, de fato, pessoal, situações mais estressantes podem desencadear, né, o início de um quadro a quem tem disposições, tá? Quem tiver uma predisposição genética pode iniciar numa situação de maior estresse, um quadro psicótico. A gente vai conversar sobre outras possibilidades também, tá? Mas pode ser o caso. Inclusive, a idade dela, 22 anos, geralmente é a idade mais comum de se começar a ter esse tipo de problema. Tá? Mas vamos ver aqui. Bem, né, então aqui, ela pensando que os colegas dela seriam atores, né? Mais uma vez aqui, no delírio de que tudo que acontece na casa é focado para ela. Seria como se fosse uma grande armação para ela, para ela ficar mal, para ela ter maior estresse, né? Aparentemente, esse que é o delírio dela. Vamos aqui dela falando da música dela, ó, que quando ela estava no começo, né, desse processo dela. Eu tava vendo como olhando pra mim, como, uma pessoa que, né, gosta, não sei o que, conhece, mas façando. E aqui, mais uma vez, pensando que tudo é voltado para ela, que Ludmilla teria feito uma música para ela, né? Ela vê alguns elementos, o desodorante que ela usa, por isso que é o Cheirosa. Recife, ela foi criada no Recife, então, aí tá bem evidenciado que só pode ser para ela, tá? E aqui, pessoal, um outro momento interessante aqui, em que ela primeiro fala dos pais, da relação que ela tem com os pais, e depois se desorganiza um pouco, olha só. Real, a família pega pesado, né, gente? Pega pesado, porque todas as vezes falam de família, eu fico pensando como eu falo. Eu não choro o dia inteiro porque os meus pais choram fraqueza. Ué, meus pais acham que choram fraqueza porque eu sou um canceriano. E meu pai é... É, porque eu sou um canceriano. Então, pessoal, primeiro ela fala aqui de questões da família dela, que supostamente a família dela é mais rígida quanto ao lado do fato de ela, às vezes, ser emocional, chorar, né? É, ok, né? Não são questões dela com a família, mas depois ela se desorganiza, eu não vejo sentido o que ela falou sobre camisa branca. Então, diz que foi mais no começo, né? Mostrando que ela já estava começando a desorganizar o pensamento. Então, vendo tudo isso, me parece que ela, de fato, ela realmente entrou num processo de delírio. Foi piorando até o momento em que ela saiu do programa, porque para ela estava muito certo de que aquilo tudo, de que todo o jogo, Big Brother, era algo voltado para ela, para desestabilizar, que as pessoas eram atores, que tudo lá é para ela ficar mal e ela saiu, né? Isso daí foi o entendimento dela desse processo. E aí, gente, isso daí pode ter vários motivos, tá? A gente não consegue saber exatamente por que que isso aconteceu. Então, pessoal, por definição, esse processo de delírio de alguns dias não pode falar de esquizofrenia, porque, em primeiro lugar, teria que durar pelo menos seis meses, se para ser esquizofrenia, né? Não é o caso. É aqui alguns poucos dias. E teria que eliminar outras causas também que a gente não consegue ver aqui. E é o seguinte, poderiam ter outras causas? Pode sim. E vou até responder algumas perguntas sobre isso. Pessoal, então eu também tenho outro vídeo sobre o que é um transtorno psicótico. Vou deixar aqui no comentário fixado, falando o que que é isso, a causas. Então, um vídeo interessante para vocês poderem ver depois. Então, vamos responder aqui algumas perguntas. Primeiro, uma pergunta da arroba tapimenta. Vi um psiquiatra falando que ela teve uma crise psicótica e que tem causa orgânica. tumor cerebral ou causa genética, que afirmou que não tem nenhuma doença mental. Isso procede? Como é possível fazer uma afirmação dessa? Quais doenças podem desencadear um surto desse? Então, eu acredito que o colega, na verdade, deve ter explicado de outra maneira, que deve ter falado o seguinte, que a gente não pode descartar causas orgânicas, inclusive um tumor cerebral, tá? E, de fato, tá? Então, nesse quadro, poxa menina nova, que de repente começou a ter algo que não tinha, tem que se ter uma investigação, inclusive um exame de imagem do cérebro, para ver se não é nada diferente. Por exemplo, tumor, será que pode ser? Particularmente, pela experiência que eu já tive, eu acho um pouco menos provável, mas a gente tem que investigar causas diferentes. Caso de paciente que eu já vi que, de repente, teve um tumor, é mais comum ter, por exemplo, alucinação visual ou sensações muito diferentes, né? Que até pela quantidade de dias, acho um pouco menos provável. Às vezes, poderia ter, por exemplo, no caso de tumor, epilepsia, convulsões, ou outras causas neurológicas associadas também, mas tem que se investigar. Outras causas, o uso de drogas, né? Que, aparentemente, acredito que quem está no programa, acho que não deve usar nada. Acho que não pode ser a abstinência de drogas também, porque, se fosse, isso tenderia a acontecer logo nos primeiros dias. Que não é o caso, né? Acho que já estava há três semanas desde o início do programa. Eu imagino que o colega explicou de maneira um pouco diferente, então, porque, na verdade, isso são possibilidades, mas também existe a possibilidade de ser um transtorno mental de origem primária. Nada impede de, por exemplo, isso se desenvolver mais alguns meses. Isso é um quadro de esquizofrenia, por exemplo. Nada impede, tá? É para se observar. Quem tem, no começo, um delírio, pode ser que pare, né? Se parar com alguns poucos dias, mantém-se algum acompanhamento, às vezes, algum medicamento para primeiro. Evitar que isso volte, depois tenta até manter o paciente sem e ver se volta a acontecer. Se não acontecer, beleza, pode ser que nunca mais aconteça. Tem que se investigar também a história familiar dela. Ver se tem outros casos na família de algo do tipo. Será que tem outros casos de esquizofrenia na família, por exemplo? Ou algo diferente? Então, tudo isso tem que ser investigado. Outra causa também pode ser infecção. Então, infecções diversas podem causar delírios. Então, por exemplo, às vezes, quem tem infecções importantes, como sepse, pode ser até de origem urinária ou meningite, né? Uma infecção posta no próprio cérebro. Uso de novos medicamentos também, pode isso acontecer. Mas isso, particularmente, acho que seria de um processo diferente. Se ela tivesse uma sepse, acho que teria indícios, né? Ela teria febre, teria uma prostração também. Talvez ficaria na cama delirando. Aqui não parece ser o caso. Meningite não seria o caso também. Teria outras manifestações clínicas, tá? Tem que se investigar, outras causas, mas não me parece tanto ser o caso. Alguns medicamentos. Já tive caso de um paciente que começou a usar corticoide predinizona e com isso teve, e aí pode ser tudo muito parecido com o caso dela. Mas aí teria essa história, né? Começou um medicamento novo, falar qual que é predinizona. Pode ser que já teve até alguns meses do início. Talvez é com uma dose aumentada de predinizona ou outro corticoide aí que começou a ter. Então, são possibilidades, tá? Tem outras também. Essas, talvez, são as mais comuns. Agora uma pergunta da Ana Pérez, que, então... Surto ou atuação? É uma pergunta também parecida com a de Stephanie FNZ. Então, pessoal, né? Falando que talvez tudo isso teria uma atuação dela, uma invenção. Particularmente, eu não acho. Pela sequência que a gente viu, né? Que não é um momento só. Tem um outro aqui que eu não coloquei, mas que ela sozinha também, à frente do espelho, falando que ela acha que ela seria uma personagem, a personagem Katniss do filme Jogos Vorazes. Tá? Então, mesmo sozinha, ela às vezes tinha isso. E, assim, com algum objetivo, eu entendo que racionalmente não seria interessante, né? O interessante para ela seria ficar o máximo possível, talvez até ganhar o programa. Fazer isso para ganhar atenção, e até porque ela acabou desistindo, né? Apertou para sair. Não me parece ser o caso, tá? Então, me parece que realmente é um processo de delírio que ela teve nesses últimos dias. Uma pergunta aqui do Corle. Ela, sendo influenciadora, pode ajudar alguém que está com saúde mental ruim? Pode, né? Então, talvez ela melhor, né? Espero que ela melhore em pouco tempo. Ela pode falar sobre essa situação dela e orientar pessoas que, tendo um quadro parecido, né? Uma desorganização, tem que procurar uma urgência de saúde mental, uma avaliação psiquiátrica, iniciar um tratamento adequado. Então, acho que pode ser algo bem legal para ela quando ela estiver melhor. E aqui uma outra do arroba cp205a. Abstinência é o nome disso. Quem vive no mundo da internet é sobre isso. Enfim, então, né? Já falei que acho que abstinência de drogas, acho que não. O lugar, né? A pessoa que ela usava. Até quando ela fez o vídeo chapadinha na gaveta, eu procurei ver o vídeo e vi que, na verdade, isso seria um chute chapado. É mais sobre futebol. Não vi se tem um duplo sentido. Assistiu por um minuto o vídeo, já foi ruim o suficiente e não quis avaliar demais. Mas, aparentemente, é mais sobre futebol. E aí, né? Se fosse sobre drogas, isso tenderia a acontecer nos primeiros dias. Aquela já estava... Ter duas ou três semanas, né? Desde o início do programa, não parece ser o caso. Abstinência de falta de atenção, de quem vive na internet. Também acho que não. Isso daí não faz sentido. Não teria um quadro desse. E agora, uma última aqui, de Ivano Michele. Janeiro Branco. Mês da conscientização da saúde mental. Fica aí de exemplo e de alerta. Que a Vanessa fique bem. Então, é isso mesmo, pessoal, né? Espero que a Vanessa fique bem. Que passado por isso, ela fique tranquila, controlada e que possa orientar outras pessoas. Ah, que numa situação dessa, procurar um atendimento apropriado, procurar uma avaliação. Precisa fazer isso. Não é para demorar a procurar esse atendimento. E que pode ter um bom controle, né? Que eu espero que isso aconteça para ela. Então, pessoal, se gostou do vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas que possam gostar também. E se gosta de vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho